Pronto? Mas eu vou optar pra ir pra Monstrópolis dessa vez, porque, cara, Monstros S.A. é um dos melhores filmes de todos pra mim, velho. Eu amo esse filme, na moral. Vou ficar com essa nave, porque não tem muito o que fazer, e vambora. Depois eu vou precisar dar uma investida em Gumship, porque tá fraco o negócio, hein? Tá fraco pra caramba, velho. Mas vamos lá. Ai, Monstrópolis, 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 velho. Eu quero ver, eu não peguei absolutamente nada de Monstrópolis, a não ser, tipo, duas cenas nos trailers, velho. Eu tô indo totalmente a cegas aqui nesse mundo, então isso é maravilhoso. Não sei nem o quanto do mundo vai ser explorável, mas isso tá bem interessante. Agora, cadê o meu Waymarker? Ali, beleza. Vamos seguir pra lá. Será que dá pra ir por baixo aqui? Dá, claro que dá. Ah, não, é pro negócio amarelo, ó. E já é pro lado errado. Já é pro mundo do Frozen lá, do Lerigoma. Tá louco, velho. Tá, vamos dar uma aceleradinha. Aceleradinha marota. Vamos atirando. Aqui tem... Vou tentar escapar dos inimigos, mas novamente, como vocês viram nas outras missões de Gumship, tem alguns inimigos que não tem como escapar, tá ligado? Então, só senta e chora, velho. Mas pelo menos tem como abandonar a batalha. No caso, como a gente tá com umas Gumships bem fracas, não vale muito a pena a gente lutar. Então, a melhor coisa a fazer é escapar das batalhas. Mas tudo bem, porque eu acho que a gente já tá quase chegando aqui. Ok, tem uma chuva de meteoros aqui, maravilhosa. Opa, tem alguma coisa aqui embaixo, hein? Estou vendo alguma coisa aqui embaixo. Essa arma tira, tipo... O que é isso aqui? Ah, é tipo um bloquinho do Mario, é? Safradinho. Ali, ó, já tô vendo o Monstrópole, gente. Já tô vendo o Monstrópole. Chegamos, chegamos, caralho. Chegamos. Mano, olha as portas ali embaixo, velho. Mano, a única coisa que eu sei desse mundo é que ele se passa depois dos acontecimentos do primeiro filme. E o legal disso é que a gente não viu absolutamente nada do que acontece depois do primeiro filme. E isso vai ser bem interessante, porque o segundo Monstros S.A. é um prequel, né? Não é uma sequência. Então, depois do final do Monstros S.A. a gente não sabe de nada, então. Isso vai ser bem interessante. A gente só sabe que o Sully vai lá, abre a porta, a Boo cumprimenta ele e acabou. E quem não assistiu Monstros S.A. ainda, pelo amor de Deus, vai assistir, velho. É um dos melhores filmes de todos, cara. Um dos filmes mais engraçados que eu já vi na minha vida até hoje, velho. Enfim, estamos enfrentando um boss aqui, por mais que eu não tenha comentado, mas sim, estamos enfrentando um boss. E ele tá meio difícil, porque eu não consigo acertar um tiro nele direito. Essa batalha, inclusive, dá pra abandonar? Ah, essa dá pra abandonar, mas eu não vou arriscar. Como os chefes aqui, praticamente obrigatórios, parecem ser mais fáceis, eu vou tentar derrotá-lo. Porque por mais que esteja um pouco complicado, tem como recuperar HP aqui. Então não tem desculpa, né? Não tem desculpa, a gente consegue acabar com essa otária aqui. Destruir todas as bombinhas. Meu, eu não deveria ter pegado essa invíncia, bocara. Ela atira em arco, velho. Não consigo atirar no que tá reto, mano. Não sei que o bicho esteja comprido, igual essa cobra do demônio. Mas tudo bem. Vamos pegar ele aqui. Vamos, Jesus. Aparece? Ah, se eu não ficar apertando, eu taco tipo uns lasers, tá ligado? Se eu não ficar segurando, na verdade, se eu ficar apertando. Mas eu vou segurar, por quê? Porque sim, velho. Olha o tanto de... Olha o tantinho de dano que dá, velho. Depois eu vou voltar pra High Wind. Pelo menos ela atira reto. Demônio. Mas a música é muito boa, velho. Isso aqui vai parecer o quê? Tipo um cachorrão, uma cobra, um ambulante, velho. Sei lá, cara. Nossa senhora. Ah, mano, quer saber? Isso aqui tá... Tem esse weapon aqui? Tem como fazer alguma... Opa! Nossa, eu congerei umas armas. Apertei o triângulo. Nossa! Ah, então GG, velho. Eu ia tentar abandonar a batalha, mas... Aparentemente a gente tem essa barrinha que eu não havia visto aí embaixo do weapon. Se a gente carrega ela, ela dá um dano de esgramento, velho. Então, eu vou manter essa delícia enchendo aqui. Quando eu encher, eu vou arregaçar o rabo dessa cobra ambulante aqui. Cobra ba... Ih, tá acabando o tempo? É que o tempo tá roxo, velho. Não me assusta, não, o jogo. Olha pra isso, é por base de tempo, mano. Lá, lá. Arregaça, 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 arregaça. Arregaça, arregaça, arregaça. Arregaça o bicho, arregaça o bicho. Nossa, o tempo tá... Por que o tempo fica vermelho, velho? Eu não entendo isso. Acho que é porque quanto mais tempo demora, menor vai ser meu ranking, né? Eu caguei pro meu ranking, velho. Minha nave tá uma porcaria. Acho que eu ligo pra ranking. Só quero passar, velho. Só quero passar, mano. É sem topé pra aquele jogo de arcade. Ai, ai. Tá, vamos atirar. Vem, 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 vem. Isso, isso. Vem, bicho. Segura o bicho. Só mais uma barra de HP, velho. Só mais uma, só mais uma. Quase, quase, quase. Pode tirar o quanto quiser, velho. Pode tirar o quanto quiser. Eu sou o rei dos ninjas aqui, ó. Sou uma dádiva dos ninjas, verdadeira. Em carne e osso. Tá quase, gente. Tá quase, tá quase. Quase, quase. Quase. Carregou de novo, já era. Já era não, né? Acho que vai ter que carregar mais uma vez. Isso, isso, isso. Não sei porquê, mas quando ele me bate, parece que, tipo, ele toma dano. Não sei se é o ataque final das arminhas que eu conjuro ou outra coisa, mas... Enfim, tá quase, tá quase pro buraco. Tá quase. Falta pouco, hein, gente. Falta pouco. Essas bombinhas chatas pra caramba, tão vindo pra cima, velho. Um ritmo extraordinário. Eita, peste. Arma. Gostei as bombinhas aqui. Ele tá invisível, mas ele ainda toma dano. Então, xablau pra você, velho. Xablau. Nossa, isso, 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 isso. Boa, boa. Quase, 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 quase. Modou o Corcunda de Notre Dame. Pronto. Aleluia. Santo Cristo, velho. Santo Cristo. Flash with the Dreadshark. Era pra ser um tubarão isso, velho? Entendi. Ah, vocês viram? O mundo, ele fica trancado, velho. Eu não sei se é só porque a gente tava na batalha, mas acho que ele só destranca quando a gente derrota. Eu não vou correr esse risco. Vamos, vambora, velho. Já foi, agora já era. Entrar nesse mundo? Vambora, velho. Vambora que eu quero ver o que vai pegar. Meus amigos são meu poder. Todos por um. Um por todos. Não passou o contrário? Na verdade, eu falei o contrário. Tá certo. Enfim. Ai, estão ansiosos pra ver, velho. Estão ansiosos pra ver a fofura em pessoa. O vulgo bu. Será que a gente vai explorar toda a fábrica e um pedaço da cidade? Será que é a cidade mesmo? Porque é Monstrópolis, né? Tecnicamente, a fábrica é Monstros SA. Olha que coisa bonita. Já tá vindo lembrança do Monstros SA de PS1, velho. De novo. Nossa, como eles estão bonitos, hein? Olha, o Sora tá pelado, velho. Tá pelado, virou um gato pelado. Nossa, o pateta tá o mais bizarro. Olha, com esses olhos. Seriamente? É isso como nós nos juntamos aqui? Isso, o que? É a montanha, o caralho. Poderam vocês dar alguns passos para trás? Você está dando-me o ibi-jibi. Podem dar uns passos para trás. Tá todo mundo feio. Vamos lá. É o lema da empresa. Não, mesmo. Se eles olharem como nós, então eles podem ser problemas. Eu acho que melhorarmos investigar. Ok, vamos lá investigar. É porque isso é logo depois que a fábrica fecha, né? E eles estão reabrindo a fábrica. Então ainda tá... Acho que por isso tem esse negócio de construção na frente. Olha as portinhas. Nossa, igualzinha a abertura, velho. Igualzinha a abertura. Adorei. Adorei, velho. Nossa, mano. Que muito louco. Olha isso, cara. Essas transições são iguais ao filme, velho. Ai, nostalgia. Nostalgia total, velho. Ai, meu Deus. O que será que aconteceu aqui, inclusive? O que será que tá acontecendo, na verdade? Agora eu realmente tô muito curioso. Olha lá. Já damos de cara com a galera. Olha a música. Olha a música, olha a música. Olha a música, olha a música. Se ver a KID... Está tudo bem. Não temos nada para esconder. Mas você é o CEO. Você trouxe o exemplo. Não é o que parece. Ok, escuta, esse cara aqui só saiu de onde. Precisamos chamar de CDA. É um... Ah, sim. Um código A35. Você está tentando assustar essa pequena garota? Sim. Eu quero dizer, não, não, não. Estamos com assustadoras. Ninguém está assustado. Mike, faça isso fácil. Você deveria fazer isso. Você vê? Ela está feliz. Oh. Olá. Meu nome é Sora. Oh, é esse o seu nome? É a dubladora mesmo dela? Prazer em conhecê-lo, Boo. Eu sou Mike Wazowski. Vocês realmente não são afastados de humanos? Mike Wazowski. Ah, é do filme. Eles cheiraram do filme. Eu sou Mike Wazowski. Mike Wazowski. Que coisa mais fofa do mundo, velho. Por isso que eu amo crianças. Bom, meu nome é Sully. E esse é... Oh, nós sabemos. Mike Wazowski, certo? Mike Wazowski. O que acontece, Boo? Cara, eles estão muito lindos, velho. Ih, lá vem. Oxi! É um Versid? É um Versid? É um Versid? Ué? O que eu acho que eu já vi eles antes? É mesmo, né? O pateto do ano onde eles estavam lá no Birth My Sleep. O gatinho vai voltar. Oh, é que era uma peta! Ela até morreu! Esses caras estão bem, Sully. Isso tem uma boa notícia escrito tudo sobre ela. É, nós temos que manter a Boo segura. Ok, vamos manter a Boo segura. Ah, legal! Ele já vem pra treta, já gostei. Meu, o que que é um Versid que estão fazendo aqui, velho? Então, Versid, pra quem não sabe, eles só estão no Birth My Sleep porque... Eles são conjurações do Vanitas, que no caso morreu no Birth My Sleep. Então... Agora eu realmente estou curioso. Ai, filho da mãe! Tipo, ele tinha morrido, velho. Que diabo aconteceu, mano? Vamos ver eles tretando. Quero ver eles lutando aqui, ó. Oxi! Entendi que o Mike se curou. Já está melhor que o Donald, já. Já está melhor que o Donald, o rapaz. Ai! Nossa, já estou todo ferrado, todo estraçalhado aqui, mano. Xablau, xablau... Vamos, vamos, vamos fazer... Caralho, eu fiquei amarelo, velho! Nossa, meus pelos mudam, velho! Como assim, cara? Caraca, está explicado agora porque eu sou dessa cor. É porque cada transformação muda a corzinha, velho. Que da hora. Eu tenho que ver, inclusive, a Keyblade que a gente conseguiu, hein. Vou equipar logo menos. Só dar uns arregaços nesse Sunversed aqui. Opa, level up! Detection Enchanter. Não sei o que é isso. Nossa senhora, maluca resistente, velho! Meu Deus! O bicho está segurando a bronca, velho! Olha! Caralho! Vamos, só ir arregaçando. Já foi, foi. Pronto. Opa! Tem mais algum aqui? Não, não tem. Gente, eu estou na fábrica dos monstros, velho. Caralho, vocês viram isso, velho! O Mike tomou um tapa na cara, velho, tadinho. Tadinho. Mesmo com aqueles extra-pazes que você colocou. Hum, ainda não circula por você, Butterball. O Mike tomou um tapa na cara, velho, no final. É porque feio, eu adorei. Olha os quadros lá deles, mano. Bem... Eles não poderiam ter sido sententos. Hum... Está no top da minha boca. Eu lembro que o rei nos falou algo sobre... Negativas. Negativas. Desenvolvido. Eles sabem. Desenvolvido. Uh-huh. Um tempo atrás, o rei lutou um monte de batalhas contra eles, Com os três jogadores que faltam. Os mesmos três que estamos procurando? Ah... Aqua, Terra e Ventus? Uh-huh. Eu não entendi por que eles estão aí, velho. Mano de intruso? Ei... Mas ainda, como é que os Unburstos estão mostrando agora? O Pateta falando, o Sully e o Mike estão brisando, velho. Eu falei com o bro usando isso! Hum... Além disso, nós não temos ideia de quem ou o que você está falando. O dublador é muito parecido com o original, velho. Quem já assistiu o original sabe. Que é um comediante bem famoso que faz. Que agora me fugiu o nome dele. Se alguém puder me lembrar, eu agradeço. Eu sei que o Sully no filme original é dublado pelo John Goodman. Que todo mundo deve conhecer. Ele está em um monte de filme. O Mike é dublado por um cara que era até muito amigo do Robin Williams. Ele está em um cara de filme original. Ok, ok, vamos dizer que nós compramos tudo isso. Estão esses inimigos peligrosos? Exatamente! Eles seguramente pegam Boo a scare. Sully? Eu sei que você gostou, senhor. Mas é hora de continuar o nosso playdate. Você está certo, Mike. Vamos dar a nossa garota de casa. O que você planeja fazer? É meio que longa história. Sully. Mas Boo é de outro mundo. Você tem que nos enviar lá para nos manter seguros. Ok, então. Nós vamos te ajudar. O que? Bem, o Unversed pode tentar causar mais problemas. Então, nós queremos vir aqui. Great! Ai, que emoção! As mãos não é casais? As mãos maravilhosas. Sim, obrigado. Eu não estou com você. Ei, eles nos conhecem. Nós precisamos descobrir como todos esses Unversed foram aqui. É isso aí. Ok. Monstros S.A. Muito bem. Muito bem. É lógico que eu vou explorar esse lugar. É uma emoção estar aqui, velho. Calma aí, Pateta. Deixa eu explorar. Deixa eu quebrar tudo, velho. Nossa, eu vou ter que tirar uma foto disso. Olha isso, mano. Estou me sentindo na Disney de novo. Na Disney tem uma atração que você vai num show de stand-up lá muito legal dos monstros que você passa pelo corredor. Não é o corredor dos sustos, mas é um bem parecido. Vocês sabem que eu vou tirar uma foto com vocês, né, gente? Então, já olha pra cá, velho. Olha pra cá. Olha pra cá, gente. Faz uma pose! Acho que eles não sabem o que é isso. Pera aí, acho que eu tenho que chegar mais perto. Você quer tirar minha foto? Claro. Acho que tudo bem. Vamos ver a Boo. Coisa mais fofa do mundo. A Boo e o Mike, velho. Mike com as alças. Oh, meu Deus! Eu quero apertar ela! Vamos embora. Ah, ela vem junto! Ela vem junto com a gente! Olha isso, velho! Caraca, mano. Vamos embora, velho. Esse vai ser tipo o mundo da Toy Story, velho. Eu tava querendo muito ver isso aqui. Vou explorar horrores, mano. Mapa Monstros SA. Beleza. Monstros SA, obviamente, é a fábrica. Não tô falando o nome do filme, né? Também, mas enfim. Vamos ver se tem alguma coisa interessante no Shopping. Starshield... É, já dá pra dar uma melhorada no equipamento, né? Já tô com bastante dinheiro. Vou aproveitar e trocar o meu também. Tá, eu vou trocar agora... Essa aqui eu definitivamente vou manter, porque ela tá muito boa. Essa aqui eu vou trocar. Vou colocar o Ever After. Ever After aparentemente é o melhor de magia. Vamos ver. Ok, vou colocar isso aqui. Acessórios. Vamos ver se tem mais algum acessório... Au! Estou acostumado e apertou o X pra entrar no menu, velho. Extra Cost. Eita, peste. Tem umas coisas boas aqui. Curie Converter. Nossa! Vocês acham que eu não vou comprar isso aqui? Price e Post Card. Tem Post Card aqui também? Tem Post Card aqui também? Caraca! Eles trouxeram os Post Cards de volta, velho. Igual King of Hearts 1, só que agora é em Twilight Town. Tá, isso aqui, caso vocês não tenham reparado, isso aqui aumenta 20 de AP, velho. É isso mesmo? É isso mesmo, produção! Isso aqui aumenta 20 de AP, velho. Maravilha, cara. Deixa eu trocar o equipamento de todo mundo agora. Você vai ficar melhor com isso. E você vai ficar melhor com isso aqui. Tá? Agora... Celemac estão de boas. Garras. Knockout Body. Tá, vamos ver as habilidades aqui, que eu abri bastante coisa já. Counter Slash. Eita, peste. Ah, é só que eu só posso equipar 1, no caso. Vou fazer isso aqui. Rising Spiral. Se bem que essa aqui eu não me vejo usando muito, então... Fire Boost. Block Replenisher. Ataque Extender. Fire Boost eu vou tirar. E esse aqui também. Vou ver. Acho que esse aqui vai ser mais útil. Ok. Dá pra colocar isso também. Damage Control não precisa tanto, porque novamente eu não costumo entrar muito no modo Critical. Espera aí, galera. Estou explorando a fábrica de vocês, mano. Vamos embora. Caraca, olha que da hora, mano. Uh! Mais Anversage. Toma. Nossa, será que eu esbarrou? Caralho! Ele sai voando, mano! Olha o filme! Ai! Esse desgramento. Para de estragar minha onda, velho. Ah! Otário. Ah, eu fiquei de ver a outra Keyblade, né? Deixa passar esse Anversage aqui que eu troco. Porque agora o combo já está bom demais, velho. Pronto. Olha os negócios. Ué! Tem um barulho aqui, velho. Nem dia que eu abri isso aí sem abrir. Tá, eu vou com essa Keyblade Ever After aqui. Vamos fazer o Sambinha da Keyblade primeiro. Sabe como é que é o Sambinha da Keyblade? Sambinha da Keyblade assim, ó. Você pega aqui, ó. Pronto. Agora vamos embora. Tem uma água. Shooting Shard, tá? Já é alguma coisa. É, ele realmente virou um músico, o Mike, né? Parece que a risada é dez vezes mais poderosa que o grito. É. Nunca descobriríamos isso sem a Boo. Nossa nave... A nave deles é por base do riso? Como assim? A nave deles é... Nossa, ainda tem até os balões de festa, mano. Caraca. Olha as portas, velho. A gente tá no andar de susto, cara. Ah, os bichos estão indo nas portas, velho. Eles estão pior que os monstros. Os bichos estão indo nas portas, velho. Isso é terrível. Olha a porta da Boo. 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 E olha lá. Isso, fica de boinha aí, Boo. Temos que jogar em outra hora, Boo. Você fica aqui. O que aconteceu, velho? Bora limpar a casa, limpar a fábrica, na verdade, né? Vamos limpar a fábrica inteira. Já chega assim, olha. Chablau. Opa, deixa eu pegar esse Anversage aqui. Vai que é golpe novo. Não, Mad Shackups. Já tá ótimo. Hora do chá, velho. Hora do chá, mano. Hora do chá, velho. Hora do chá, velho. Hora do chá, velho. Chega todo mundo aí, mano. Aê. Delícia, cara. Olha os dois uparam. Lado a lado. Oxi, que troço é esse? Eu conheço isso aqui. Não parece ser do filme, mas eu imagino que seja, né? Apesar de não parecer. Cara, a gente tá num andar de susto, velho. Olha que da hora, mano. O bagulho é bem maior do que eu imaginava. Ai! Tá, vamos ver. Primeiro Flare Force. Depois eu vou ver a transformação dessa Keyblade aqui, porque a gente ainda não testou. Mirror Staff, vambora. Vamos ver se ela é boa mesmo. Xó. Xablau. Nossa. Ai, que isso, velho? Eita, porra. Caraca, dá um dano desgraçado isso aqui, velho. Meu Deus do céu. Vamos ver o finish. Entendi. Rapaz. Boa Keyblade. Cara, Keyblade me deixa de boca aberta, velho. Saiu uma porra de uma torre, velho. Tem que chegar a porta da Boo, né? Será que a Boo vai ficar com a gente o tempo inteiro, ou será que a gente já vai mandar ela pra casa? É a porta lá. A porta dela não é essa. Ah, tá. Então daqui a gente vai pra outro lugar, entendi. Pera aí, Mike. Eu preciso explorar o andar de sus primeiro. Não, agora não. Deixa eu falar com o Mike primeiro. Calma aí, Mike. Já vou. Deixa eu ver o que temos de bom aqui. Temos uns balões. Ok. Eu imagino que tem alguma coisa envolvendo balões. Opa. Comida chinesa, velho. Filé mignon. Filé mignon, rapaz. Um ingrediente lindo, maravilhoso, novo. Adoro, cara. Nossa, velho. Que da hora o andar de susto. Ei, eu acho que é o Lucky Emblem. Aonde? 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 Aonde vocês viram o Lucky Emblem? Aonde, gente? Eu não tô vendo nada. Vocês tão vendo alguma coisa? É, depois eu vou ter que sair caçando isso, porque eu realmente não vi nada. Tô mais sério que vocês. Enfim. Selfie no andar de susto, velho. Só de boa no andar de susto com o Mike e Sully e a galera toda. Olha pra cá, gente. Olha pra cá, cacete. Ih, caceta. Minha mão ficou na frente. Mano! Ia ser engraçado se alguém entrasse na frente do Mike, velho, igual no filme. Pronto. Já era, mano. Beleza. Tem que sempre registrar os bons momentos, né? Pode segurar qualquer porta ou tem que ser aquela porta específica? Tem que ser essa aqui, ó. Examinar. Tá. Acho que dá pra gente ir embora. Já exploramos aí o andar de susto, tiramos selfie. Dá pra postar no Instagram Hearts agora. Isso é uma forma meio perigosa de se viajar, vocês não acham? Bem perigosa. Espere. Não quero que você se torne. Ah, olha quem tá aí, velho. Ah, olha quem tá aí, velho. Motherfucking Randall, velho. O que que ele tá fazendo aí? O que que ele tá fazendo aí, velho? Caraca, quem não lembra do filme, ele tinha ficado preso. O Mike e o Sally prenderam ele numa porta e quebraram a porta. Tipo, como é que ele tá aí, velho? Não sei. Deve ter voltado por outra porta. É o mais provável. Cara, olha o tamanho disso, viado! Caraca! Agora ferrou. Agora tem Heartless. Nossa! Ah, é verdade, ó. A gente tinha feito isso lá no Coliseu, cara. Que brisa. Nem lembrava dessa parada. Vamos arregaçar, velho. Nossa, fazia tanto tempo que a gente havia feito isso que eu nem lembrava mais desse bagulho. Ah, dá pra pegar cobertura aqui, ó. Acho que eu fiz isso na hora certa, porque não era pra fazer isso agora, não. Pronto, tá lá, velho. Uma Blaster aqui. Ai, sou safado. Cara, que muito louco, velho. Que muito louco, mano. Olha isso. Dá pra gente sair aqui? Dá, a gente vai sair aqui. Caraca, mano. Que negócio enorme, mano. Meu Deus. Não, não é a porta dela. Faz a Boo rir, meu querido. Faz a Boo rir, meu querido. Não se preocupe, eu vou assistir Boo. Ok. Sora. Temos que fazer a Boo rir para abrir a porta. Poder do riso! Ai, que da hora! A gente tem que fazer ela rir mesmo, velho. Tá, vamos fazer ela rir. Como é que a gente faz ela rir? Acho que é só quebrar todo mundo e tomar hit, né? Se a gente tomar uns hits, acho que ela dá umas risadas, né? Chama o Pato Donald. Pede pro Pato Donald curar a gente, aí ela vai dar risada pra caramba, velho. Oh, agora eu vi as cópias aparecendo, olha lá. Isso, ri pra caramba, ri mais. Puff e Bomberda, isso aqui ela vai rachar o bico. Isso aqui ela vai rachar o bico. Ó, Xablau. Ó, já aumentou um pouquinho a barra, hein? Já aumentou um pouquinho a barrinha. Maravilha. Eita, peste! Nossa, mano, esse Mirror Staff é forte pra caralho, mano. É muito forte isso aqui, cara. Vixe Maria! A gente agora chora, velho. Agora chora que eu quero ver. Opa, pera aí. Pera aí. Blaze? Blaze não. Blaze é do Sonic, meu querido. Você falou errado. Jogo errado. Pronto. Mais deles. Ih, ah lá. Vamos pegar, velho. Vamos pegar. Mira Staff. Bull vai se assustar se o Sunny tomar dano. Ih, então vamos. Relaxa. Relaxa que o gatinho não vai tomar dano, não. Nossa, ele tá com a vida abaixo, o Sunny, caralho. Isso, filho da puta. Isso. Boa, boa, boa. Preciso de ataques assim. Mete a Cups. Pera aí, pera aí. Calma aí que tá tudo certo. Relaxa, mano. Valeu. É nóis. Opa. É só porque falou que a gente tá indo bem e já começou a lascar tudo, né? Vamos pegar todo mundo. Vamos pegar todo mundo na chaleira do Chapeleiro aqui, ó. Juventel do Chapeleiro aqui, viu? Vamos pegar cadanings ali. Vamos pegar todo mundo aqui. Beleza. Peguei. Vamos bem, vamos muito bem. Peguei legal aqui, galera. Vai, usa o Finch da torre logo, vai. pra acabar com tudo? Nossa, isso aqui é muito bom. Cara, cada Keyblade fica mais poderosa. Use Scream Strike para tirar uma boa risada da Buu. Ok, vamos fazer isso. Pera aí, então. Scream Strike. Vamos lá. Ah, é o que mostra no trailer lá. Ah, filha! Demos um upgrade, cara. Adorei isso aqui, foi muito divertido. Ok, onde será que vai dar essa porta? A porta da Buu. A chama. Então, vamos pegar outra carona, velho. Vamos embora. Tem um savezinho aqui. Será que dá pra pular? Não dá. Óbvio que não dá. Olha o tamanho disso, gente. Olha o tamanho disso, velho. Deixa eu tirar uma foto aqui, ó. Eu prestes a morrer aqui, ó. Pronto. Olha lá. Depois eu tenho que ver minhas fotos, porque eu tenho que apagar algumas. Então, vamos embora. Vamos atrás da porta, já que vocês insistem, né? Defenda-se contra os Heartless. Vamos lá. Mais uma rodada, ó. Montanha-russa.ez, velho. Cadê? 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 Vem cá. Vem cá. Ih, ó lá. Ó lá. Vou fazer isso bem na hora aqui, ó. Xablau. Xablau. Pronto. Xablau. Epa, pega. Pega. Opa! Agora o bugulho ficou mais desafiador aqui, hein. Xablau. Tem mais aqui? Tem mais safadinhos aqui? Cadê? Tá lá, velho. Tá lá. NOOOOO! Parabéns. Ótimo trabalho, Sora. Ótimo trabalho. Eu diria que isso aqui foi genial pra não falar sensacional. Cara, o Sora consegue dar uma metade e ao mesmo tempo cagar, velho. Parabéns. Mas essa que foi da hora, foi. Essa que foi da hora. Mas os safados. Pena que não dá pra curar nesse modo, porque eu tô morrendo, velho. Mas que divertido pra caramba é, velho. Esses contou que eles são fluídos demais, velho. Delícia. Opa, tem mais. Tem mais aqui, velho. Vamos atacar esse safado aqui. O que que ele tem pra gente? O que que ele tem pra gente? O que que ele tem pra gente? Mad checkups. Tá ótimo. Qualquer coisa que venha já ajuda. Nossa, só arregaçando aqui, ó. Xablau. 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 Você entrar aqui, né? Pronto. Agora a gente pega todo mundo. Tá ótimo, mano. Maravilha. Opa. Agora a gente tem o Fira, mano. Vai mexendo. Vai mexendo aqui, ó. A gente tem o Fira, rapaz. Só falta o Firaga. Oxe, cadê o Fira? A gente não conseguiu o Fira? Por que a gente não tem o Fira aqui? É aqui? Examinar? Deve ser aqui, né? Opa. Parte de baixo? Isso aqui é novo. Pera aí, cara. Fira. Habilidades. Hum. Vou equipar o Damage Control aqui. É o que tem pra hoje. Pra vocês eu não vi nada, né, gente? Desculpa. Second chance. Vou tirar esse. Aliás, você tá meio fraco, hein, Pateta. Aí, ó. Fira. Ah, eu tenho que equipar. Caralho. Caralho. Você pode mudar o nível das magias, cara. Isso aqui é novo. Isso aqui é exclusivo até onde eu me lembro. Vamos ver. Ah, agora sim, ó. Ah, agora a gente tá com o Fira. Cara, é a primeira vez, porque normalmente quando você dá um... O que é isso aqui? Faz o examino. Porque normalmente quando você, tipo, melhora a magia, você não pode pegar e melhorar, tipo... Melhorar, não. Você não pode dar um Downgrade na magia. Ela sempre fica melhorada. Upper level. Tem um baú aqui, velho. Tem o Ser Yuri. Tem um Heartless lá que parece ser um Heartless secreto. Não vou mexer com ele agora, mas... Parece ser bem interessante. Isso aqui. Na verdade, eu não sei se é pra cá, viu? Talvez acho que aqui seja só um bônus, pra gente ir pra outro espaço bônus. Eu vou seguir o trajeto normal aqui. Vamos ver. Nossa, a mosca é muito louca, velho. A mosca é do... Do Rush aqui, velho. Opa. Beleza, é pra cá, né? Pra cá. Falou certo, Pateta. Já conseguimos um bifão aqui, velho. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, a porta dela aí, ó. Foi fácil. O que a porta dela tá fazendo aí? Olha que filho de uma... Eu sabia, mano. Tava muito estranho pra ser isso. Que filho de uma mãe, velho. Como que ele tá aí, velho? O que ele tá fazendo? Muitos mistérios pra uma noite só, velho. Ai, cara... Essa foi bem bolada. Essa me pegou de surpresa, velho. Inteligente. Parece que ele tá um pouquinho mais esperto do que era, né? Pelo menos isso. Vamos ver. Ahem. Ahem. Espera. Como nós fizemos um errado turno? Quem se importa? Tudo que importa... É aquele novo turno que vocês, perdidos, vão levar. Ahem. Randall? Ah! Quem é ele? Um estranho que nos abençoamos por tentar coletar escritos por força. Ele era o Buu. Ah! Como você até voltou aqui? A porta que te enviamos é de arroz! Sim. E eu quase virei uma carteira de alguém. Um cara legal veio e arrumou a porta. Então aqui eu estou. Felizmente um cara legal veio e arrumou a porta. Será que foi da organização? Deve ter sido da organização. Você é um coletor de sorrisos? Nos seus sonhos, Randall, meus sorrisos estão no chão. Quem não disse nada sobre coletar sorrisos? Eu estou após emoções negativas. Então meus novos amigos invadiram a fábrica para mim. Como é o Randall fez isso? Como assim? Deve não. O Randall não é sustentável. Uma vez o Junior, para o seu último chortel, você tem que começar. Mas a energia negativa, especialmente a tristeza, dê algo que quebra o coração deles e eles vão ficar tristes para sempre. É uma lógica boa, apesar de ser um filho da puta. Exatamente, não vamos deixar. Não é você, nem os seus pequenos ajudantes. Só tenta me parar. Você vai ver em breve. Eu vou ser uma legenda em este lugar. Agora, considera que a sua carreira está oficialmente terminada. Que cara do série. E isso vai para o resto de vocês também. Filho da mãe. Estamos em controle desta fábrica agora. Não. E eu sugiro que um pouco de mudança. Um pouco de mudança que eu sei que você vai amar. Na verdade, você não vai sair daqui vivo. Isso significa que você não vai sair daqui vivo. Aquela doninha. Nós temos que chegar em segurança primeiro. Obrigado. Nós podemos cuidar do Randall. É hora de encontrar um caminho. Sim. Eu quero muito enfrentar ele como um boss. Eu adorava quebrar a cara dele lá no Monstros S7 PS1. A fábrica. Isso aqui é familiar. Calma. A gente vai sair fora. Sempre tem um jeito. A fábrica. Calma. Já vamos, gente. Vocês estão muito desesperados. Poxa. A gente tem as armas do Buzz Lightyear, mano. Relaxa aí, velho. Relaxa. Me ajuda a atirar, cara. Aê. Só isso que eu quero de vocês. Me ajudem a atirar em todo mundo. Oh, 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 oh. Xablau. Beleza. Já se transformamos. De volta. Vamos embora. Flair Force. Cara, tem bastante um Versage aqui. Versage, Heartless, sei lá que diabo é isso. É uma mistura de tudo, velho. É um X. Tudo de demônios. Ó, vamos like a boss aqui. Like a boss, like a boss, like a boss, like a boss, like a boss. Por quê? Por quê? Porque eu sou Sora, velho. Respeita uma história, cara. Ai. Ai, ai. Esse lugar eu acho que é do filme. Lugar cheio de caixa. As máquinas. Eles foram totalmente loucas. Não há jeito que nós possamos levar o Boo por aqui de segurança. Isso deve ser o que Randall meant por melhorar. Verdade. Isso aí. Vamos lá. Deixa que a gente cuida disso. Ah, ok. Aperte o triângulo embaixo do painel. Ai, caceta. Talvez nós possamos usar as partes aqui para evitar as lasers. É, eu também estou achando que sim, né? Vamos ver até onde, né? Ai, caralho. Isso não vai dar certo. Acho que... Opa, opa, opa! O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo, velho? Ah, tá. Tem que ficar embaixo dessas partes. Tem que destruir esses troços, é isso? Ah, acho que é isso aqui, ó. Ai, caraca. Opa, opa. Calma aí que é meio confuso. Os controles ficam invertidos aqui, velho. Pera aí. Acho que entendi. Eu acho que eu entendi. É, definitivamente é isso. Os seus filhos na mãe. Chegou. Chegou. Depois da escada? Beleza, estamos indo. Calma aí. Calma aí que eu sou só... Não, não, não desce. Tá louco? Tá doente, velho? Calma aí. Ai! Caraca. Pera aí. Beleza. Subi, subi, subi. Ai! Rageform é o caramba. Ah, inclusive eu aprendi como que usa Rageform, viu? Eu vi um vídeo explicando do Gamer's Joint. Agora entendi como funciona. Rageform é uma forma muito forte, mas perigosa. Complicado. Vamos, gatinho. Bora! Ah, foi só aquecimento? Então vem, mano. Então vem. Inclusive eu posso usar... Ó, vou mostrar pra vocês como funciona o Rageform. Deixa aparecer uns inimigos aqui. Pra não gastar. Aqui ó. Ó, quando você usa, seu HP ele aumenta. Normalmente ela só aparece quando seu HP entra no modo crítico. Aí ela aparece do nada. E as chances dele aparecer são bem maiores do que a da antiforme aparecer. Tipo, eu posso pegar e ficar atacando os caras normais. Eu não posso usar magia. É a única coisa que eu não posso fazer. E é uma forma muito boa. Cada vez que eu uso o Triângulo, o Risk Charge, eu perco metade na minha vida atual. Só que eu fico bem mais forte. Então por isso que é o Risk Charge. Você corre o risco de morrer mais facilmente, só que você fica bem mais forte. Você pode usar até três no caso. Eu acho que um já vai ser o suficiente aqui, né? Ó, vou usar de novo, ó. Tá vendo? Por isso que a vida fica diminuindo do nada, tá ligado? Aí você tem o risco de morrer, mas você fica bem mais poderoso. E tem mais um, inclusive, ainda que dá pra ser usado. Screen Strike. Vamos usar o Screen Strike, vai. Porque isso aqui eu gosto e eu quero fazer a burra. É muito legal isso, velho. Nossa! Ele virou uma bolinha, velho. Ele virou uma bolinha. Ah! Tá arregaçando, velho. Jogando futebol com todo mundo. Fira bem melhor, porra. Bem melhor, cara. Mirage Staff. Aqui nós vamos. Aqui nós vamos. Eu olho o Mike e esse... Nossa! Olha que legal! Ele desliza, velho. Ele desliza igual a Wisdom Form. Isso aqui na verdade não é Wisdom Form. Vai entender. Olha pra onde, velho. Olha pra onde, velho. Ótimo! O poder está fora de novo. Ok. Nós sabemos o que fazer. Hum. 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 Não éaugço. Jáve. Hum. Ah... 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 Sério, mano... Tá me tirando, né, cara? Eles não vão ficar pintados assim, né, velho? Ah, mano, eu não vou conseguir lutar. Eu não vou conseguir jogar desse jeito, velho. Sem condições, mano. Ah, não vai ter condições, gente. Ah... Pelo amor de Deus, velho. Ah, fica de boa, mano. Ah, eles estão pintados, velho. Como assim, cara? Essa aqui parece a orientação, velho. A fase de treinamento do... Monstros S7 PS1. Tá muito parecido, velho. Ah, aí você está. Coisa estranha de se ver. Ah... Só que eu ia tirar uma foto. Ah, eu queria tirar uma foto. Mas eu pinto vocês de novo. Ixi, bem na hora. Bem na hora, velho. Vamos sair daqui. Os Heartless estão aqui também? É, né? Tudo eu mudei. Vamos começar assim, vamos começar na zoeira aqui, ó. Opa, pera. Já chega assim, mano. Será que é útil usar isso agora? Acho que é. Opa, calma aí. Deixa eu concentrar aqui, mano. Pera. Pegou. 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 Isso aqui é muito louco, velho. Ó. Xablau. Isso aqui dá um arregaço bonito demais, velho. Oxe. Não é tão estranho ver o... O Sully... O Sully não. O Mike chamando o Donald, cara. Que coisa bizarra. Vai lá, Mike. Vai seu trabalho, mano. Nossa, ele vai embora. Ele vai embora. Será que dá tempo de usar o Carrossel? Claro que dá, velho. Carrossel mágico, mano. Já ataquei um outro cara aqui. Eu vi que eu já consegui outra coisa aí. Vamos ver. Tem que concentrar para conseguir os excelentes, mano. Rápido? Você quer morrer, velho? Sempre isso, rapaz. Eu tenho que dizer... Revenção é doce. Eu vou falar o que é doce daqui a pouco. Próximo andar. Vamos lá. Acho que é aqui que a gente vai chegar naquela parte dos prédios lá que a gente vê no trailer. Tá tudo pegando fogo, bicho. Tá ligado? Lester Blaze. Olha, com isso aqui. A gente tá indo ao contrário, velho. Eu vim ao contrário, velho. Entendi. Tudo bem. Estamos chegando. Vamos fazer o caminho inverso porque o som acabaço. Vamos fazer o caminho inverso porque o som acabaço. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.